E vê que essa prova virou, nasceu no seu jardim flores de vitória E com lágrimas você recolhou O impossível aconteceu, você buscou e foi fiel Saudos irmão com a parte sem homem, sou muito alegre estar mais uma vez Ontem e hoje aqui nesse segundo congresso Eu agradeço a Deus e ao nosso amigo pastor Cássio Forte Que teve a confiança de me trazer lá do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro Para estar aqui com vocês, igreja Trago um abraço aqui do meu esposo pastor Nathanael Não pôde estar aqui conosco E o nosso pastor presidente, pastor Gomesindo e a pastora Sônia Preciso dos músicos aqui para me ajudar Baterista, guitarrista Me ajuda aqui, em nome de Jesus Me ajude aqui Eita glória Que o Senhor me diminua cada vez mais Para com que ele cresça na minha e na tua vida Eita glória Aleluia Cadê o pastor que pregou aqui? Cadê o pastor? O pastor que pregou O pastor que pregou aqui Gostei do que Deus usou o irmão para falar aqui Amém? Porque Tem muitos preletores que pregam, pastor Batendo na igreja E Deus é amor Deus não é confusão Amém? E ele falou aqui Que tem muitos, né? Que ó Mas Jesus é amor Amém? E nós estamos aqui para se consertar com o Senhor Ele é o olheiro e nós somos vasos na mão dele Amém? Nós não devemos bater no irmão Se o irmão está em pecado Está bebendo Seja o que for Nós devemos abraçar ele E ganhar ele de volta para Jesus Mesmo se ele estiver na presença Se ele estiver errado É ele e Deus Nós não devemos julgar Nós devemos abraçar e acolher o irmão Não devemos bater Né? Porque o dedo que eu aponto Eu aponto para ele E aponto para mim também Amém? Amém? Olha para o teu irmão E diz para ele assim Ou você crê? Diz para ele E você crê? Que até o final do ano A tua vitória vai chegar de carro forte Você crê? Que até o final do ano A sua vitória Vai chegar de carro forte Aleluia Porque Deus ele é poderoso O Senhor ele é dono do ouro e da prata E o diabo querendo ou não A sua vitória Vai chegar de carro forte Vai chegar de carro forte Pastora Pastora É pastora Pastora Deus tem algo grande para você Pastora Até o final do ano Deus vai te surpreender Algo que você fica no seu cantinho Do seu quarto Eu não te conheço Nunca te vi Estou te vendo hoje Mas Deus vai te surpreender E Deus hoje está travando As línguas Que se batem contra o seu ministério Hoje Nesse lugar Tu sabe do que eu estou falando Deus está travando As línguas Que se batem contra o seu ministério A sua vitória Vai chegar de carro forte Está pronta aí Está pronta aí Eu vou entregar Aqui tem profeta Esse irmãozinho aí Está todo murchinho Esse você aí Vem cá Vem cá Vem cá Você que está todo murchinho Olhando para mim Esse irmão aí É aquele escondidinho É aquele que está lá No fundo do poço Que Jesus arranca E faz o grande profeta O grande pregador Na obra do Senhor O inimigo tem desanimado você De todas as formas O seu chamado É com Deus Você foi escolhido Não adianta você correr Não adianta ficar na teimosia Não adianta ficar na teimosia Não adianta Não adianta Porque você escolhido dele Vai pregar a palavra do Senhor Nos quatro cantos da terra Ah, Sarabassu Messias Eu sou profeta Quem está com ele aqui? Você Você é o que dele? Esposa Sarabassu Ele é da glória É do lado da tua esposa Que Deus te quer Profeta Pastora E pastor É o chamado Não adianta tu correr E quando tu ficar na teimosia Jesus vai estreitar Ele vai estreitar Então o pulo está passando O pulo está passando Pega Pega a visão O pulo não acha Sarabassu A tua vitória Pastora Vai chegar de carro forte Tu é mulher sábia A mulher sábia edifica E ela está edificando E Deus vai dar vitória Vem comigo Vem comigo Tua vitória vai chegar de carro forte É muito forte É muito forte Tua vitória vai chegar de carro forte É muito forte É muito forte Tua vitória vai chegar de carro forte Tua vitória pode fazer macumba, pode fazer despacho Pode até cortar o dia pra vocês Mas o teu Deus é carão de peleja E nessa beleza ele peleja com você É muito forte, é muito forte Tua vitória vai É muito forte, é muito forte Tua vitória é muito forte Recebe aí ó Tua vitória É muito forte, é muito forte Tua vitória vai Ô pastora Se não querendo, atrapalha a tua vitória Colocando o seu nome no Aguilar Não se preocupa, meu Deus, vamos passar a batalha É de carro forte, é só que a salva chegar É muito forte, é muito forte Tua vitória vai chegar de carro forte É muito forte, é muito forte Tua vitória vai chegar de carro forte É muito forte, é muito forte Tua vitória Nesse lugar Tua vitória já chegou de carro forte É muito forte, é muito forte Tua vitória É muito forte, é muito forte Tua vitória vai chegar de carro forte Tua vitória vai chegar de carro forte É muito forte, é muito forte Tua vitória vai chegar de carro forte Tua vitória vai chegar de carro forte É muito forte, é muito forte Uma vitória vai ser menor Pode ir fazer uma curva, pode ir fazer espaço Pode até contar um dia pra vocês Mas o seu Deus é barão de beleza Porque essa beleza é de beleza Por você que eu tenho um pouco forte É muito forte É muito forte Eu já tenho o controle da tua vida, amor Eu não te conheço, mas eu tô te entregando uma vitória nesse lugar ou outro É muito forte, é muito forte Tua vitória vai chegar de carro forte É muito forte, é muito forte Aquela fofoqueira vai ter que aplaudir Tua vitória vai chegar de carro forte Aquela fofoqueira vai ter que aplaudir A tua vitória, tua vitória, tua vitória Aquela fofoqueira vai aplaudir Tua vitória, tua vitória é muito forte É muito forte, é muito forte Tua vitória vai chegar de carro forte É muito forte, é muito forte Tua vitória vai chegar de carro forte Tua vitória vai chegar de carro forte Maria Clara, Maria Clara Ai, recebe aí Maria Clara É muito forte, é muito forte Tua vitória vai chegar de carro forte É muito forte, é muito forte É muito forte, é muito forte Tua vitória vai chegar de carro forte É muito forte, é muito forte Tua vitória vai chegar de carro forte É muito forte, é muito forte Tua vitória vai chegar de carro forte E já chegou, e já chegou Tua vitória já chegou de carro forte E já chegou, e já chegou Tua vitória já chegou de carro E receba aí o teu balote Tua vitória já chegou de carro forte E receba aí, receba aí Tua vitória já chegou de carro forte E é muito forte, é muito forte Tua vitória já chegou de carro forte E é muito forte, é muito forte Tua vitória já chegou de carro forte E receba aí, receba aí, receba aqui O teu balote Tua vitória vai chegar de carro forte E é muito forte, é muito forte E o nome de Jesus é muito forte É muito forte, é muito forte Pastor, quem tá se forte Tua vitória já chegou de carro forte Receba ali, receba ali Receba ali, receba ali Receba ali, o teu malote Tua vitória já chegou de carro Receba ali, receba ali Receba ali, receba ali E já chegou, e já chegou Tua vitória já chegou de carro Receba ali, receba ali Receba ali, receba ali Tua vitória vai chegar de carro forte É muito forte, é muito forte Tua vitória vai chegar de carro forte É muito forte, é muito forte Tua vitória vai chegar de carro forte Receba ali, o teu malote Tua vitória vai chegar de carro forte É muito forte, é muito forte Tua vitória vai chegar de carro forte É muito forte, é muito forte Amém, igreja Eu só vou entregar algo pra aquele pastor ali Que tá me filmando Se não é pastor, receba Deus manda dizer pra você, chega de humilhação Chega de ser humilhado Chega de ser humilhado Eu não te conheço Mas o nosso Deus te conhece E Deus manda dizer pra você Chega, dá um abraço nele aí Um obreiro, dá um abraço nele Ele precisa de um abraço Vem aqui, vem aqui pastor, vem Dá um abraço aí nele aí pastor Chega de humilhação Chega Eu não aguento mais Ele diz assim Senhor até quando Até quando Deus vai te exaltar Chega, chega Chega de ser humilhado Deus está aqui, está te dando uma grande vitória Pastor Estão querendo matar o seu ministério Mas Deus não vai deixar Deus não vai deixar Eu não sei Se você é presbítero Se você é pastor Meu Deus Aí você diz assim Mas ele é pastor Pastor Ele não passa por isso não Pastor sofre Pastor passa humilhação Sabe por quê? É tititi demais É tititi demais Estão querendo matar o seu ministério Estão querendo matar o seu ministério Mas você foi escolhido Cuidado quando você falar mal do teu pastor Cuidado quando você falar mal do ungido de Deus Cuidado Deus fala assim Amando eu diz isso pra ele Diz isso pra ele Que eu farei justiça Isaías 54 e 17 É pra você Dê uma arma forjada contra ti Ficará de pé Deus manda dizer para você Pastor Deus vai te exaltar Deus está varrendo Tem muitos que Deus está tirando da tua vida Ah Senhor Mas eu gostava desse pastor Deus está tirando É muitos que batem aqui E fala que gosta de ti E está na falsidade Mas hoje Deus está te dando a vitória É muito tititi Deus hoje fecha Deus hoje fecha a boca do leão E te dá vitória Receba aí pastor Receba aí pastor Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Pastor Cássio forte Olha aqui Quando eu louvava é muito forte Olha quando eu louvava é muito forte Uma pessoa pra te honrar Hoje eu estava falando Cadê a Fran Cadê a Fran Cadê a Fran A Fran Cadê a Fran Gente tem uma moça aqui Que ela está fazendo visita a nós Cadê a Fran Ela foi embora Saiu Ela trabalha de Uber E eu estava falando com ela Eu peguei um carinho tão grande Pra esse casal É só falar mal deles Pra mim eu defendo Eu peguei um carinho tão grande E Deus estava falando comigo Quando eu estava cantando Carro Forte Que a sua vitória Vai chegar de carro forte Eu gostava de ser presidência Eu falei que a gente conhece É um congresso Maior do que você imagina Pra chegar nas suas mãos Deus está entregando um mistério Pra vocês Que muitos vão dizer assim Vão ficar assim Muitos vão dizer assim Mas como pode Pastora Márcia Pastora Cássio Forte É porque vocês amam É porque eles Sabe o que esse casal faz? Eles pegam as ovelhas Acolham e amam Ajudam É isso que precisa nas igrejas É amor É amor É união E Deus conhece o coração de vocês Esse homem tem um coração Que se ele pudesse Ele ajudava todo mundo Ele fala Mas Jesus Eu não tenho condição Mas Deus vai dar Mas Deus vai dar Porque Deus vai te honrar Pastor Cássio Forte Eu não sei se é aqui Que você vai ficar Mas às vezes o ministério Deus vai honrar Continua assim Pastor Deus vai honrar vocês E eu quero estar junto E eu quero estar junto Porque eu não sou boba É ele que está me honrando É ele que está me honrando aqui hoje No segundo congresso Colheita de almas E eu quero estar junto Porque é coisa grande E muitos vão contemplar Muitos vão chegar no Youtube E vão dizer assim Mas muitas visualizações O pastor Cássio Forte Sabe por quê? Deus que vai soprar o nome dele É Deus que vai soprar o nome dele Viu pastor? Pega O teu esposo E vai contigo Do jeito que ele estiver Deixa as línguas te baterem Tem gente que falou assim Mas que mulher nova Se fosse eu Já tinha largado esse marido Se eu estiver mentindo Pode falar Largue esse homem Esse homem não é homem pra você É assim pastor Não larga o seu marido Não que foi Deus que te deu Não larga não Porque Deus vai te exaltar Vai ser um grande pregador da palavra Igreja Eu agradeço a minha rica oportunidade Em nome de Jesus Os irmãos Os irmãos Sentindo o coração De me ajudar o meu ministério Levando um dos meus CD DVD É apenas 10 reais Igreja Ajude Meu ministério Viaje pra tudo quanto é lado Pra tudo quanto é fora Ó Eu sou uma cantora Que eu não sou cantora só de igreja não Eu e meu esposo Saio pra fazer visita Nós saio pra hospital Ajuda o meu pastor Em tudo quanto é lugar E preciso que me abençoe Na alma missionária Ah mas ela é cantora oficial Dos Gideões Mas eu não tenho dinheiro não Eu preciso da ajuda dos irmãos Amém? Agradeço a minha irmã É realmente a gente que se vê Cana O que vem Agradeço a minha irmã É É É Obrigado.